Não foi só uma chuva de verão Não podia imaginar mais que tudo que eu sempre sonhei Quando eu vi amor você chegar, pensei Nenhum humor E aí? Só que o destino preparou Uma armadilha pra nos separar E conseguiu, eu sei Conseguiu não, hein? E o que? Eu te peço Do nosso amor Mais uma chance Meu amor Se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu iria me socorrer Meu amor Se eu fosse você Eu voltava pra mim Não iria deixar morrer O nosso amor Não foi só uma chuva de verão Nem uma paixão de carnaval Nem só uma noite de prazer Foi muito Mas foi tudo Foi mais do que eu pude imaginar Mais que tudo que eu sempre sonhei Quando eu vi amor você chegar Eu pensei Eu pensei Quem é o mundo Só que o destino preparou Uma armadilha pra nos separar E conseguiu Conseguiu, eu sei Sei que fui culpada Por favor E eu te peço Pelo bem Do nosso amor Mais uma chance Meu amor Se eu fosse você Se eu fosse você Se eu fosse você Se eu fosse você Me socorrer Me socorrer Meu amor Se eu fosse você Se eu fosse você Eu voltava pra mim Não iria Deixar morrer Nosso amor 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 Obrigada meu amor Linda, deusa maravilhosa da nossa mãe Pela presença, pelo carinho, parabéns Que isso, obrigada Você merece, você é um talento incrível Obrigada, Joelma Que fit, hein, senhores Obrigada, Joelma Um sonho estar com você aqui Te acompanho desde sempre Vi você cantando e encantando o Brasil inteiro E você realmente é dona Desse Brasil, é ou não é? Sou sua fã de verdade Obrigada, Deus abençoe E cada vez mais sua carreira Você merece Amém Deus nos abençoe